Lembra que eu estava falando dessa questão de insatisfação popular gerada por impostos abusivos? Pois é. Bom, um caso desses foi a Revolta de Vila Rica. Esse era o nome de Ouro Preto nessa época. Ela aconteceu em 1720 e a história é a seguinte. Havia um minerador chamado Felipe dos Santos e ele havia estabelecido com a casa de fundição de deixar pago adiantado alguns impostos. E ele deixou tudo acertado ali. O pessoal da casa de fundição falou sem problemas, está aqui anotado. Só que quando chegou a época de cobrança, cobraram ele. Ele ficou extremamente insatisfeito, começou a esbravejar provavelmente e pessoas começaram a aderir a isso. Começaram a tomar suas dores. Por quê? Porque eram outras pessoas que provavelmente sofreram isso ou estavam na eminência de sofrer o mesmo problema. Então, o que acontece é que você vê uma manifestação popular. As pessoas se colocam contra a Intendência de Minas e a coisa fica violenta. O exército vem com tudo e massacra a revolta. Ele vai ordenar a prisão de vários, vai matar outros. E, no caso do Felipe dos Santos, que passa a ser considerado o causador de toda a revolta, ele sofre uma morte exemplar. Ele deverá ser colocado num barril cheio de pregos que será tampado e jogado numa ladeira. Depois será esquartejado e os pedaços do seu corpo colocados em locais bem visíveis. Se precisa de tudo isso, basta enforcar ou dar um tiro e pronto. Isto não é apenas uma execução, governador. É um espetáculo de exemplo, um grande suplício com muita dor e muito sangue. Afinal, as pessoas têm que ficar com medo, muito medo de fazer o que Felipe dos Santos fez. E ficarão, certamente. Se confiar no meu trabalho... Pode tomar as providências. Isso era uma prática muito típica das metrópoles sobre colônias no mundo inteiro. Realizar mortes exemplares para que outros vejam e percam a coragem, a vontade, o ímpeto de desafiar o poder ali estabelecido. Então ele foi esquartejado e o corpo dele espalhado pela cidade para que todo mundo o visse e se deixava apodrecer ali até o fim. A mensagem era clara desse... da metrópole portuguesa. Economia, urbanização e mercado interno. Como eu falei para vocês, a partir da metade do século XVIII, naquele auge, você tem um avanço acelerado de todo aquele processo de urbanização. E aí? E aí que o território começa a ter... a sofrer uma interiorização da ocupação. Você tem várias bandeiras seguindo a entrada e você tem mais que isso, você tem a formação de vilas e arraiais que vão... que são pequenas... aglomerados que vão se formando em volta dessas grandes cidades mineradoras que surgiram ali. E eu também te falei sobre o aumento da circulação de mercadorias, lembra? O círculo virtuoso de crescimento, não é? Isso daí mostra o quê? A formação de um mercado consumidor interno que está ficando sólido e que os hábitos de consumo estão se estabelecendo ali. A partir dali, você tem a interligação econômica pela primeira vez dentro da colônia. Norte e Sul estão se ligando. De uma maneira tardia? Com certeza. Isso já existia em regiões da América Espanhola. Mas no Brasil, só no século XVIII, a gente tem esse processo de urbanização e expansão de um mercado interno. Junto com isso, aumenta a fiscalização da metrópole, como eu já te falei. Mas tem uma outra coisa que é muito interessante. É que aumenta a diversificação social. Como eu falei, a presença daqueles profissionais liberais, ela vai alterar a forma de vida. E esses profissionais liberais, eles são fundamentais em mudanças de pensamento. Porque muitos deles eram alfabetizados. O sapateiro, o alfaiate, contadores, advogados, professores. São pessoas que estudaram. Que sabiam ler e escrever. E muitas vezes, elas trazem ideias que elas tiveram contato de autores lá de fora. Os autores do iluminismo. Que tinham ideias revolucionárias. Também, nesse processo de sociedade super diversificada, você tem a figura do tropeiro. O tropeiro, ele é fundamental pra essa vida. Porque ele é o transportador. O tropeiro é o caminhoneiro da época. Eles pegavam e faziam o transporte, não só do gado, mas também dos produtos, abastecendo toda aquela região. E, cara, a viagem não era fácil. Eles faziam viagens que vinham do sul, levando gado, mas também eles faziam de lá pra região portuária. Principalmente pro escoamento do ouro, que era em Paraty. Por isso que Paraty é uma cidade tão bonita. Eu já vi umas fotos, já fui até lá. Paraty é uma cidade histórica, né? Ela é toda bonitinha, bem cuidada. Por quê? Porque era uma região riquíssima. Era por lá que escoava muito ouro. Só que aí que tem um negócio. Junto a isso, esses viajantes, eles tinham medo. Medo do quê? De ataques. De ataques de quadrilhas e de ataques também dos quilombolas. Que também era uma forma de resistência. Existiam pontos de paradas que eles iam formando. Isso daí, depois, algumas chegaram a virar cidades. Como Jundiaí, Sorocaba, cidades do interior paulista. Você tem que se formar dessa maneira, com a passagem de tropeiros. Eles paravam nesses lugares e aí eles deixavam construído ali um pequeno cercado e uma pequena choupana ali, onde eles dormiam só uma noite e depois continuava a viagem. E, mano, havia muitos insetos que era impossível dormir. Não era uma viagem nada fácil, nada agradável. Mas esses caras é que faziam. E os tropeiros, eles vão também ser responsáveis pela característica gastronômica da região, por exemplo, do Sudeste e de parte de Minas Gerais. São os tropeiros que vão criando formas de comidas diferentes, como tutu de feijão, como o arroz carreteiro. E essas comidas que são típicas dessas regiões. Se você nunca comeu, pô, vale a pena. Aqui é o Gugu e nesse vídeo iremos mostrar um arroz carreteiro feito para 850 pessoas aqui da nossa cidade, ok? Para ilustrar o crescimento econômico que eu estou falando e dos centros urbanos, um documento que eu encontrei no Arquivo Histórico Ultramarino que registra a finalização da construção de um novo caminho. Um caminho que ligava também a vila de Santos e de Cubatão. Então é nessa época, em 1792, que o caminho para Santos é concluído finalmente. E tudo isso só foi possível graças à utilização dos burros como animais de tração, porque eram os únicos e ainda são animais que aguentam esse tranco tão pesado de fazer viagens longas, com peso, enormes nas costas. Então, burro é um bicho foda. Esse é o Guia Definitivo, a cartilha para o seu ano letivo Pra fazer MC Primitivo, aprender o que é rima e flow Esse é o Guia Definitivo, a cartilha para o seu ano letivo A sociedade mineradora Como funcionava a sociedade mineradora? Ela era uma sociedade estratificada. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente segue para entender como ela funciona aquele modelo piramidal. Uma base larga formada pela maioria e uma ponta com uma minoria que, inclusive, tem mais poder econômico. Então, no topo dessa sociedade, você tem os grandes proprietários proprietários de lavras e de terras e, automaticamente, de escravos. Você tem também altos funcionários da coroa e os contratadores. A plebe, por sua vez, era uma grande parte cada vez mais expressiva e ela era formada por mineradores, tropeiros, comerciantes soldados rasos, artesãos, camponeses e camponesas isso é muito importante e os negros e pardos que eram grupos libertos da colônia libertos por carta de alforria ou sistema de coartação. Lembra que eu falei disso? Eles trabalhavam, então, muitas vezes no comércio você tinha uma pequena população rural que é a origem das comunidades quilombolas que existem até hoje mestres construtores, sacerdotes o baixo clero da igreja era formado, fazia parte dessa plebe eles ocupavam também cargos administrativos mais baixos eram entalhadores e haviam também pintores músicos e escultores a arte começa a florescer nesses centros urbanos por fim você tem os marginalizados que eram definidos pelos documentos da época como os vadios que são aqueles que não se adequavam aos padrões estabelecidos ali Para entender melhor isso daí que eu estou falando dá uma olhada nessa pintura aí que foi feita pelo Debré pare para perceber a diversidade de pessoas você tem a figura dos sacerdotes você tem a figura dos mercadores os tropeiros estão aí a organização de comércio de produtos o exército mais ao fundo tudo isso é expressado nesses centros urbanos que contavam com uma densidade demográfica já alta na base a imensa maioria da população local é formada por escravos e isso é importante ter em mente essa é uma informação que você nunca deve perder de vista que a massa da população a grande maioria é formada por escravos para você ter ideia segundo estatísticas a maior parte das pessoas tinham entre um e três escravos ali naquela região só que quando eu falo de escravos é importante ter em mente que há uma nova configuração também na relação escravista que existe ali porque surge a figura do escravo de ganho já ouviu falar? esses escravos de ganho eram pessoas que tinham a função de realizar serviços e trazer dinheiro para o patrão então eles tinham uma certa liberdade eles circulavam pela cidade pelo entorno vendendo produtos como quitutes refeições lavando roupa porque haviam pessoas que pagavam para que outros lavassem a roupa e todo esse dinheiro que elas recolhiam tinha que trazer para o senhor e era dessa maneira que funcionava o sistema com o escravo de ganho tá legal? é claro que essas escravas na maioria mulheres podiam sim recolher dinheiro juntar um valor só que é o seguinte era estabelecido um valor para a semana o senhor falava ó você está livre vai para onde você quiser aí só que em uma semana você tem que voltar aqui e trazer o meu imposto o que me é devido e ele estabelecia um valor e muitas vezes esse valor era impossível de se atingir então muitas dessas mulheres acabavam tendo que se prostituir fazendo outros tipos de serviços para conseguir chegar ao valor porque se não chegasse ela era punida chicoteada no pelourinho no meio da cidade diante de todo mundo entre as nove e dez da manhã como eu falei Maria Foguete Joana Grande finalmente peraí a Inácia no Renão sossega o facho homem esquece a Inácia e faz o seu serviço só isto Foguete está me parecendo pouco hein Joana Grande quatro oitavas de ouro muito bem agora Foguete você só fez a metade do seu jornal então já sabe amanhã vai ter que compensar ou então vai entrar na esbata rapariga mas existem casos também que fogem um pouco da regra que é o caso por exemplo da Negra Quitéria que é citado num artigo muito interessante da Biblioteca Nacional em algum momento de sua vida certamente foi escrava nós não sabemos se ela ainda era em 1737-38 assim chamada na documentação de Negra Quitéria que adquiria na maior loja de ouro preto tecidos mais luxuosos que eram vendidos nessa loja o que é interessante no caso da Negra Quitéria é que ela chamou a atenção dos historiadores os historiadores estavam a estudar uma série de documentos de lojas que tinham registros de suas vendas e sempre aparecia o caso o nome de uma compradora que era Quitéria e eram as maiores compras nas lojas de tecido da cidade mas isso eu não estou usando isso de maneira alguma para tentar legitimar discursinho de meritocracia pelo amor de Deus eu sou contrário a essa perspectiva de que todo mundo tem chances iguais deveria mas não tem eu acho que a sociedade é uma sociedade extremamente desigual e infelizmente a maioria da população brasileira até hoje não tem a possibilidade a estrutura para concorrer ao trabalho como é a premissa capitalista